Olá, amores. Oi, queridas. Meninas, hoje vídeo de provador na Zara Lovers. Estamos aqui na Zara do Pátio Batel. Muitas novidades. A gente pegou muito look lindo hoje, né? Pegamos. Nossa, gente, hoje o coração tá disparado. Gente, muito look casual, look dia a dia. Então, aquele look que você vai usar pra todas as ocasiões. Isso é verdade. Bem básicos, aqueles básicos maravilhosos. Então, deixa o seu like. Se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações e nos siga no Instagram. Mônica da Lera Zolini. E Ana da Lera Zolini. Bora conferir. Lookinho caindo na tinta de hoje. Vim toda de rosa, bem tendência à barbicor, que é uma tendência que eu amei, por sinal. Tô com esse conjunto em linho. Ele é da Patibu. Na verdade, gente, tudo é da Patibu. Só a bolsa e a rasteira, né? Essa papete também é dele, só que é com a collab com a Arezzo. Então, esse lookinho, quem me acompanha lá no Insta, viu? Eu fiz um vídeo só pro Instagram, com umas comprinhas que eu fiz no seio da Patibu. E eu postei só lá. Mas, enfim, quem estiver curiosa pra ver as outras, também tem mais peças que eu comprei. Aproveitei bastante esse seio por lá. Porque é uma marca mais cara e daí quando tem promoção, a gente aproveita a promoção, né? Tem peças com 70% de desconto. Então, eu amo. Peças bonitas com descontinho. Acessórios, eu tô com esses brincos da Isla. Esse aqui eu não me lembro. Essas pulseiras, gente. Eu tenho pulseiras que eu ganhei de seguidora. Sempre me pedem pra falar os detalhes das pulseiras. Mas tem umas que eu... Duas aqui, as mais fininhas, eu ganhei de seguidora. E as outras duas, acreditem se quiser, gente, são do AliExpress. Vou deixar o link das duas que eu tenho aqui. Porque são pulseiras lindas, fazem super efeito e vocês sempre me perguntam. E esse é o look do dia. Pra vir gravar pra vocês. Bom, gente, pediram pra mostrar as peças em vermelho da nova coleção da Zara. Realmente tem muita peça nesse tom vermelho bem vibrante. No provador passado, a Mobi já provou pra vocês um conjunto de colete e calça faiataria. Que era outro modelo no vermelho. Então, eu não trouxe o mesmo. Porém, tem o blazer que faz conjunto também. Tem o colete, a calça e o blazer. Eu só não trouxe porque daí não batia, não era o mesmo tecido. Então, eu quis trazer esse look aqui completo pra vocês. Em outra modelagem. Em outra cor também. Esse aqui é acetinado. É uma camisa bem oversized. O look inteiro é mais solto, tá? Acho que vocês conseguem reparar que ele é mais larguinho. Mesmo o oversized continua bem em alta. Então, eu trouxe pra vocês essa camisa. Ela tem três botões. Ela tem uma gola V. Aqui ela é bem molinha. Ela não fica com a estrutura, a parte da gola. Ela fica mais caída mesmo. Ela tem a manga bem comprida e solta aqui no punho. E tem três botões no punho. Atrás ela vestiu assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Tirar a etiqueta. E ela é bem compridinha, tá? Depois eu mostro pra vocês fora da calça. Porque senão ia ficar tudo muito solto. Trezentos e trinta e nove vai do PP ao extra GG. Peguei PP. Tá? Então, é uma modelagem maior. A calça também achei bem grande a modelagem, gente. Vocês podem ver que essa alfaiataria aqui é a mais solta. Ela tem bastante de cinto. Ela tem o ganchinho metálico, zíper. Bolso faca. Bem ampla. Eu tô com a minha papete. Mas teria que ser com salto e ainda fazer uma super barra. E atrás ela tem elástico. Mas não é um elástico que, ao meu ver, segura muito, sabe? Ele é um elástico bem soltinho. E ela tem um detalhe só de bolso. Numa lateral. Bolso fake. Ela é fininha. E ela dá uma marcada, tá? Mas assim, com uma calcinha corte a laser não aparece. Não é transparente. Só é mais fininha mesmo. Por causa do tecido acetinado. Essa calça tá 379, vai do PP ao extra GG. E deixa eu mostrar pra vocês como que ela fica. Ela ficou bem cintura baixa, ó. Então, você pode comprar um tamanho a menos do que você costuma usar. Porque é uma modelagem maior. E a camisa, ela é desse comprimento aqui, gente. Ó. Super comprida. E tem um recorte aqui na lateral. Pode ir, meu amor, totalmente rica mesmo, né, amiga? Gente, olha esses conjuntos. Tava falando pra Ana, que eu amo esses conjuntos, gente. Porque assim, não esquenta, tá? Bem assim, o caimento, e o caimento é bonito. Olha como é bonito o caimento. Aqui eu deixei uma parte pra dentro e pra fora pra vocês verem, tá? Mas, olha essa camisa. O toque dela, deixa eu aproximar aqui, ó. Calma que tá meio embaçado. Ô, meu filhinho foque. Aí, deu. Mas ela é tipo um cetimzinho, ela é mais molinha, né, mãe? E a cava também é deslocada. Aqui, alonga o colo, que eu gosto. Que eu acho, né, que dá uma alongada. Essa calça bem solta e com elástico. E, gente, o principal, ó. Ó, procurando aqui, ó. Bolso, né? Pra mim tem que ter... Olha que linda essa roupa, gente. E bem, vai ter que fazer uma barra, né? Porque, ó, pra usar com um sapatinho baixo, a não ser que você queira usar com um sapato de salto. Depende da sua altura, né? Não precisa, mas eu gostei de usar com um sapatinho baixo. Uhum. Olha aqui. Vira de costas. Uhum. Lembra bem o estilo pijaminha, né? Ah, gente. A gente viu bastante no passado esse estilo, né? De conjuntinho, pijaminha. Estilo pijaminha da Zara, que é esse tecido molinho. A Zara sempre faz esse estilo de peça. Bom, a Mamos pegou a parte de cima, a M. Vai do PP ao GG, tá 259. E a calça. Do PP ao GG, Mamos pegou o M. 279. Manteria o M ou pegaria o P? Eu achei que ia ficar muito justo. Eu pegaria o P, porque esse aqui tá bem soltinho o M. Pegaria o P aqui e manteria o M aqui. Tá. Os botões. Beleza. Gente, montei esse look e eu amei ele. E foi um look bem inusitado. Porque, na verdade, eu não tinha pego nenhuma parte de cima pra pôr com essa calça que foi pedido de seguidora. E no fim, que eu adorei. Achei que ficou um look bem style. Bem diferente também do que eu costumo usar. Bom, esse é um blazer cropped que eu peguei a calça que faz conjunto pra vocês, tá? Vocês sabem que eu amo um conjuntinho. Então, eu peguei a calça. Esse conjunto aqui, acredito que seja de linho. Mas eu acho que não é 100% linho. Então, eu vou olhar pra vocês a composição. É o caso aqui, o cropped. Tá? Forradinho. Bem lindo. Eu acho que também tem no tom bege. Mas eu peguei o preto. E ele tem um botãozinho apenas aqui embaixo. Tô até com sutiã que não tá muito bom. Mas, só pra não ficar sem nada. E ele tem um detalhezinho de botão manchato, tá? Tem uma ombreira sutil. E ele é bem bonito. Curtinho. Deixa eu mostrar já atrás pra vocês. Vestiu super bem. Peguei PP, tá? Depois eu falo o valor. Aí, essa calça foi pedida de seguidora. Uma calça cargo. Só que essa calça é cargo em sarja, né? Eu sempre tô trazendo pra vocês as opções acetinadas. Com tecidos diferentes. E a seguidora pediu pra ver essa aqui. Que eu gostei bastante. É a bem tradicional, né? O cargo em sarja. Ela tem um botãozinho metálico. Nesse tom de envelhecido. Zíper. Cintura alta. Passante de cinto. Bolso faca. Os bolsos na lateral. A barra dela é um pouco mais compridinha. Só que é uma barra mais reta. Pra mim, teria que fazer barra pra usar com rasteira ou com tênis. E atrás, olhem só. Vestiu super bem. Olha só no bumbum também. Ficou até com folguinha aqui na cintura, ó. Eu adorei a modelagem dessa calça. Me surpreendeu. Achei que vestiu super, super bem. Ela vai do 32 ao 44. Tá 279. Peguei 32, ó. Tô até com folga, mas eu nem ajustaria ela, porque eu adorei essa modelagem mais soltinha. Aí, coloquei nos pés essa papete maravilhosa que eu mostrei já em tour pra vocês. Que tem esses strass super confortável. Ela tá 379 e tal. Ó, muito linda. E o blazer, ele está custando... O blazer está 339. Vai do PP ao GG. Bom, gente. Aí, como eu falei pra vocês, eu havia pego o conjunto. Então, mantive aqui o blazer cropped. E coloquei essa calça maravilhosa. A calça alfaiataria. Também no mesmo tecido aqui do blazer cropped. Ela tem um ganchinho, um botãozinho por dentro. Zíper. Ela é cintura alta. Super linda. A modelagem dessa calça tem bolso. E atrás ela não tem, tá? Ela só tem na frente. Ela só tem aquele detalhezinho de um bolsinho fake numa lateral, tá? Que a Zara adora fazer esse bolso fake atrás. Só um lado. E aqui a barra dela é um pouco mais pantalona. Só que ela é curta. Vocês podem ver que eu tô com a papete aqui. E ela parou bem na altura da papete. Então, essa é uma calça um pouquinho mais curta. Se você é muito alta, talvez ela fique aparecendo mais o tornozelo, tá? A calça, ela está custando R$269,00. Vai do PP ao GG. Peguei PP. E o tamanho ficou muito bom, ó. Bem confortável. E eu achei que vestiu super bem. Gente, dá uma olhada nessa camiseta. Que style, hein? Eu adoro as camisetas da Dara. Vocês sabem, né? E essas ainda mais, assim, desenhadas. Aqui parece que é um... Aqui ela é tecido. Tecido. É, tipo, aqui ela é em linha, né? Ai, que lindo. Eu achei super legal. Ela é toda em linha. Só que eu achei que eu peguei realmente um número que ficou grande, tá? Ela acaba deslocada. Eu acho que deve ter pego um número menor. Eu errei. Talvez que acho que é por causa que ela acaba deslocada. A proposta é mais larga, né? Deve ter pego um menor. Agora, esta calça aqui, gente, eu achei uma coisa mais... Eu até falei pra Ana, você não viu essa calça? Eu vi, inclusive, eu provei. A minha outra calça é a Ana. Inclusive, eu não vejo. Inclusive, isso pega, gente. Porque eu tomei uma doida e lá faltaria a doida. Nossa, gente. É um caminho sem volta. Parte 2 sou eu. É. Olha que linda, gente. Esse tom de azul. Eu achei muito diferente esse tom de azul. Eu falei isso também quando eu provei. Achei um tom bem diferente. Botão cintura alta que eu já gosto. Vamos ver se eu gosto de cintura alta. Bolso. E ela desce bem... Pantalona. Pantalona, né? Olha que lindo. Deixa eu ver atrás. Tem que fazer uma barra, né, gente? Vai ter que fazer um pouco de barra aqui. Aham. Ó. Tem que bolso aqui. Esse, só em um lado. Um lado. Ah, gostei. Vídeo super bem, né? Bem bonita essa calça. A gente falou a verdade. Eu amei o look todo. Adorei com essa camiseta. Essa camiseta ficou legal, né? Nossa, adorei. Só trocaria o número a menos aqui. Tá. Eu acho, né? Deixa eu ver então que tamanho que você pegou. É, vamos pegar o M. Então, você poderia ter pego o P. P, porque ela é mais largona. Ela é a soltinha mesmo. Tá 159. Vamos pegaria a P, tá, gente? E a calça? A calça vai do PP ao extra de G. Vamos pegar o P. Está 279. Manteria a P, né? P está assim até com a calvinha. É, essa calça tem a modelagem maior também, tá, gente? Porque o P está tranquilo. Eu ficaria com essa mesmo. Quem é seguidor acido aqui do canal, não perde nenhum vídeo de provador da Zara. Tanto no meu canal, como no canal da Mames. Viu que mostramos num tour essa camisa. A Mames pirou quando viu. Inclusive, ela queria ter pego hoje, mas já não tinha tamanho dela. Então, eu peguei pra mim. E, gente, muito maravilhosa. A camisa é super diferentona. Hoje, a gente pegou muitas peças casuais. Muita calça, muita camisa. Então, eu acredito que vocês vão gostar, porque são looks bem dia-a-dias. E é o que a gente acaba mais usando, né? Na vida real mesmo. Então, essa camisa, ela é uma camisa que tinha tudo pra ser aquela básica. Só que, como ela tem esse detalhe de abertura, deu, assim, uma super ousada na alfaiataria convencional, na camisa convencional. Ela tem esse detalhe aqui de tecido. Ela tem esse vazado, né? Essa abertura. O punho. Aqui, o punho tá dobrado, tá, gente? Porque é um punho bem comprido. Mas, o punho é um punho tradicional de camisa, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é assim, tá? Olha só que linda. Eu amei. Ela é bem oversized. Tá? Eu peguei PP. E, assim, ela... Mesmo sendo PP, ela é bem grande. Depois eu mostro pra vocês por fora da calça. Tá? Ela tá com o valor, assim, bem altinho, gente. Porque eu acho que também é um tecido legal. E ela é uma camisa bem diferente. Ela tá 379. Ela vai do PP ao G, tá? E aí, gente, essa calça, Brasil. O que que é essa calça? Eu amei. Essa alfanhetaria da Zara. Ela é nesse tom de bege. Ela tem botão. Ela tem ganchinho. Ela tem zíper prega. Ela tem um bolso faca. Bem pantalona. Eu não peguei nenhum salto. Tá? Um salto aqui nude ficaria melhor. Mas, enfim, não peguei. Então, me desculpem por mostrar com a papete que não combinou. E atrás tá fazendo volume por causa da camisa, que é bem oversized. Mas olha só que linda que essa calça. Ela tem um bolso fake. Só que esse tem até um detalhezinho, assim, tipo de bolsinho mesmo. Eu achei que ele vestiu super bem. Amei. Amei. A calça eu peguei PP. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o cos da calça. Ó. Perfeita. Tá perfeita, perfeita. No cos também. E essa calça, ela vai do PP ao extra GG. Peguei PP. Tá 279. Mostrando pra vocês a camisa por fora. Ela é bem solta, bem ampla mesmo. Tem uma aberturinha na lateral. E ela cobre o bumbum, tá, gente? Amei. Gente, essa aqui eu achei também bem bonita. Essa bolsinha. Ó, de corinho fake. Ela tem esse detalhe. Parece uma... Ai, como que fala isso? Uma é uma flor? É uma flor. É. Uma flor fechada. Uma florzinha. Ela é tipo um chaveirinho. 219. Eu adorei esse tom. É um nude, né? Um nude mais marronzinho. Esse toque deu uma diferenciada, né? Olha que lindo que ficou. Deixa eu ver como que ficou o tamanho. Gente, a mesma bolsa também tem um verde. Deixa eu mostrar. Aqui o tom de verde é meu, né, amiga? O tom de verde, ó. 219. 219. Ai, gente, eu achei linda essa bolsinha. Combinou com o vestidinho, né, Ná? É. Verdade. Ai, olha essa bolsinha. Que linda também. Que foda. Rosinha. Estofada. Ela tem esse detalhe aqui no ombro. Pra não ficar machucando. E aqui ela é de corrente. Esse ouro velho. 250 mil. Eu adorei essa bolsinha. Combinou com o look. É verdade. Gente, olhem esse jeans todinho no strass. Né, mãe? Lindo. Olha a camisetinha, você provou, né? A camisetinha você provou. Só que aí você provou a clara. E ela tem outro desenho, né? Tem outro desenho. Ai, lindas essas camisetas. Olha que linda essa camiseta. Gente, amei esse look todo. Eu não peguei pra provar. Mas pro próximo eu pego. Olha, tá lindo. Gente, só que eu só não peguei realmente porque eu achei bem caro. A jaqueta tá 600 reais. Pega aí o preço. É, 500... Não, 560. Não é 600, né? Não é 660. Falta pouco. Falta pouco, mas não é. Mas olha, é toda bordada, gente. Maravilhosa essa jaqueta jeans. E ela é de botão de pressão. A camiseta, eu acho que é 100 e pouco. É, 159. Olha a camiseta linda. E bem colorida, né? E o shortinho rasgado. Zíper, deve ser cinturado, mas ele deve ser bem curto, pelo que eu estou vendo. Eu pegaria o 34. 22 ia ficar com a polpa do bumbum amostra. É, 34. É, eu tenho usado shortinho de 34 aqui na Zara. 339. Bom, gente, então, irmã, meus favoritos não vamos falar. Não temos, não temos. Porque, na verdade, a gente gostou de tudo hoje. Então, teve tour também. Então, vocês sabem que quando tem tourzinho na Zara, vocês que comentam meus favoritos de vocês, a gente adora saber as escolhas de vocês por aí também. Então, é isso. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações. E vamos seguir no Instagram. Mônica Naranzolini. E Ana Naranzolini. Beijos.